O aparecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição, hein Mano, na moral, mano, aquele pique Resident Evil, eu falei quantas receitas de vocês Eu falei, caralho, quantas receitas de vocês Esse jogo é mito pra caralho, filho MITO Mais pra frente o bagulho vai ficar doido, filho Esse jogo aqui, mano, é tipo Esquece o terror, é só bagunça Adrenalina e porra daria, filho Que legal Caralho, filha da puta Mano, o Leon parece até Eita porra do caralho Agora fodeu, filha da puta Por que ela pediu Desculpa Toma um headshot Não, só pra começar bem, tá ligado Headshot, eu lembro que na época No Xbox, mano, eu não dava headshot Olha isso, dois headshots já Que demais Cara, só faltava ele dar aquele esporradão na Na porta Assim, com chute Não vai dar, não Ó Toma na bunda, porra Caraca, tá malucão Aqui nos dá tiro, tá na bunda, filho Caralho, borracha, mano Eu não sabia que ele Eu lembrava que ele tropeçava nos zumbis Bora, filho Mano, até que é suave, tá ligado Tipo assim, esse jogo você tem bastante munição Tipo, é muito difícil você ficar sem munição E se caso você vier a ficar sem munição Não se preocupe Porque você pode meter a porrada nos zumbis É simples, tá ligado, esse jogo é simples É verdade Isso aqui vai dar merda Meu Deus do céu Eu sabia que ia dar merda Caralho, essas forras tá assim, mano Aí agora vai ficar tocando essa merda Vai vir um monte de zumbis Tá ferrado Olha isso Não é suave, tá suave, tá suave Ó Morreu um, caiu outro Vai cair também Caiu todos, caiu os três Ainda bem Carrega Mano, você carrega Olha isso, velho Olha quantos zumbis, velho Caracolê é lindo Caraca O bagulê é WWE, filho Caraca Dá nem pro café, mano Dá nem pro cheiro desse zumbi aqui, velho Tudo bosta Olha isso Ele nem eu tropeçando em zumbi Que merda, hein TROLEI Oh, oh, oh Não tem até dar o jibri no inimigo, não Olha isso É muito zumbi, filho Ó Toma Olha isso Caraca, cara Na face Caraca, ali O maior Aí o Liam Aqui é muito agressivo, velho O maluco é brabo Caraca, velho Fora, filho Morre Caraca, não para de vir, não, velho O que que eu faço? Ah, com a faquinha Achei que a primeira coisa com a faquinha Não vai fazer nada Ó Ó Ó Olha isso Olha isso Olha isso Suave, mano E tipo O bom desse jogo é que você não é obrigado a ficar atirando na cabeça, tá ligado? Você dá uns três tiros no zumbi e esse ele morre Ainda bem E olha lá, sai fora, filho Deixa eu fechar a porta, mano Sobe daqui, meu Sobe daqui, meu Sobe daqui, meu Olha isso Maluco Manda Manda taekwondo, filho Olha isso Ó Ó Olha isso, cara É muito Caraca, é muito WWE, meu Isso é louco, cara Transformar o Linho Ó Ai, errei Ufa Olha isso Olha isso Caraca Desumbi pra essa Pelereca Veio Bora, Leandro Faz seu trabalho aí que eu faço o meu aqui, velho Tá bom Ah, umzinho lá, vou matar aquelezinho lá Ó, aí, aí, velho, vai Carrega, toma Caraca, tá teço, hein Olha isso, velho Mano, eu acho que aqui vai vir dormir pra caraca, velho Eu lembro que eu joguei, velho Essa porra aqui no Xbox Vai vir dormir pra caramba, velho A gente vai ter que correr pro carro, se eu não me engano É isso mesmo, o carro de polícia lá embaixo A gente vai ter que correr até lá, velho Olha isso, sai Morre, desgraçado, caraca Caraca, eu fico impressionado com os golpes, mano É, mano, é muito foda Tipo, você parece que tá limpando os zumbis, mas Não, velho, é Vai, ajuda ela Toma Você parece que tá limpando a manada, mas vem mais ainda, velho É verdade Tipo, é porque a gente tem que correr pro carro, mano Mas, caraca, velho, os caras vão pegar Caraca, morreu sozinho ali Ó, tá limpinho Aí, daqui a pouco eu bora o seu bote, olha isso Sai fora, ó Que que você quer, moço? Não vai dar, não Que não vai dar, rapaz Olha isso, velho Eu falei, não par... Cara, se eu tiver que continuar aqui, a gente vai acabar morrendo, cara A gente tem que ir logo Olha isso aqui Toma Caraca, esse chute do Linho aí, parece que tem que... Quando você vai jogar futebol Aquele bagulho lá de... Que você não pode tocar na bola Porque quem toca na bola, só levando vários chutes Caraca, velho Bora, eu tô no carro aqui Pega ladrão O que eu tenho que fazer aqui, velho? Eu esqueci, velho Eu tô no PC, velho Help, eu tô no PC Calma aí A câmera tá mexendo pro lado, por... Ah... Eu tenho que ficar mexendo aqui o... Aqui a câmera pra poder achar a chave do carro Acho que é isso É, bem, acho que é isso, ó Aí, ó Pô É porque eu não pensei os comandos diferentes, né, velho? Eu tô perdido Sai Bora Acelera, mulher Acelera, Jesus Bora, mete o pé Mete o pé, filho Caga, mano Poderia ter matado aquele zumbi que tava até ali atrás Prefiro bater na parede Muito burro É Realmente Meu Deus do céu, Berg Se você gostou, dê seu like E compartilha E hoje tem live, hein Compartilha isso aí É nóis E hoje tem a música A 번째 Obrigado.